Olá, Ricardo Berzoini é o novo ministro de Relações Institucionais da Presidência da República. Após ser empossado pela presidenta Dilma Rousseff, ele conversou com a imprensa no Palácio do Planalto. Acompanhe agora a entrevista concedida pelo ministro. Estou assumindo uma tarefa que exige muita atitude de coordenação, de diálogo, de buscar um entendimento com os mais variados setores partidários e da sociedade. E uma das tarefas nossas também é dialogar com a imprensa em relação aos temas pertinentes à nossa secretaria. É claro que eu chego no momento em que nós estamos caminhando para um processo eleitoral, mas a nossa principal tarefa é cuidar da agenda legislativa do governo federal, da agenda legislativa do Congresso e a relação com prefeitos e governadores através das relações federativas. Então me coloco à disposição de vocês para responder algumas perguntas que a gente possa dialogar nesse momento. Obrigado. Ministro, Juliana do G1, a presidenta Dilma Rousseff acabou de falar aqui agora de que os aliados no Congresso vão saber agir para impedir que interesses eleitorais se sobreponham aos interesses da nação. Nesse momento o Congresso tem dito muito que interesses eleitorais estão motivando a criação de uma CPI da Petrobras. Como é que o senhor vê isso e qual a estratégia que o senhor vai adotar a partir de agora para evitar justamente que a CPI seja criada? Primeiro lembrar que CPI é um direito da minoria, mas que o Congresso Nacional tem uma correlação de forças que ela pode ajudar nesse debate. Primeiro lembrando que CPI é no eleitoral. Com esse viés, especialmente se tratando de uma empresa como a Petrobras, obviamente se cria muitas vezes a expectativa mais de uma disputa político-eleitoral do que efetivamente uma apuração criteriosa. São temas que já são objeto de apuração hoje, já existe investigação em mais de um setor em relação a esses temas e eu creio que é papel da nossa base buscar evitar qualquer tipo de exploração política-eleitoral. Mas esse é um assunto das lideranças partidárias que o governo vai, digamos, buscar manter um diálogo permanente com todas as lideranças para ver o que é melhor para o Congresso, o que é melhor para o governo e o que é melhor para o Brasil. Ministro, Paulo de Tarso Lira, Correio Brasiliense. Duas perguntas, uma em cima da seleção do CPI. Ontem teve uma reunião do senhor com os líderes da base, teve uma reunião mais tarde com o presidente Renan Calheiros. A estratégia em relação ao CPI é tentar retirar as assinaturas do CPI de existente ou ampliar o foco? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em cima dessa denúncia na Folha de São Paulo hoje, do vice-presidente da Câmara, André Vargas, ter pego carona com o doleiro Youssef, que está preso na Operação Lava Jato. Até que ponto isso atrapalha o PT e o governo nesse momento de desgaste com o CPI, com denúncias de corrupção, enfim? Paulo, primeiro, em relação à questão da CPI, nós vamos apoiar o que os líderes entenderem que é o melhor caminho. O governo não participa articulando a ação dos partidos nessa questão da CPI. Estamos ouvindo várias opiniões sobre como tratar a questão e vamos buscar dialogar, ajudar no que for possível, mas a decisão é dos líderes, não é do governo. Em relação à questão que você falou da notícia, eu só vi a chamada, não gostaria de fazer qualquer comentário sem ler, até porque nós já vimos outras notícias que depois, eventualmente, não se confirmam. Então, não quero fazer nenhum comentário específico sobre isso. Pessoal, só mais duas perguntas, a gente tem que ser lá que o ministro precisa subir. O senhor tratou, eu quero assistir na questão da Petrobras, o senhor tratou diretamente com a presidenta Dilma e outros líderes do PT sobre esse assunto. Qual foi a orientação dela, a avaliação que ela fez sobre essa situação? Desculpa, eu não compreendi perfeitamente a tua pergunta. Eu quero assistir na questão da CPI da Petrobras, que o senhor tratou diretamente com a presidenta Dilma sobre esse assunto. Qual foi a orientação dela, a posição dela sobre essa situação com o Congresso? Exatamente o que eu disse anteriormente. A orientação é que nós façamos o diálogo com as lideranças da base para ver qual o melhor caminho, justamente para obter o que ela falou no seu discurso. e evitar qualquer tipo de exploração político-eleitoral num assunto tão importante para o Brasil como é a gestão da Petrobras. Ministro, Zileide Silva, TV Globo. Bom dia e boa sorte para o senhor. Obrigado. Eu queria insistir na CPI, o senhor falou há pouco que os senhores vão apoiar o que os líderes entenderem como sendo o melhor caminho. Mas eu gostaria de entender se para o governo seria melhor trabalhar com uma CPI com um foco ampliado ou ter uma outra CPI. Então, ter a CPI da Petrobras e uma outra CPI tratando apenas das denúncias de irregularidades em São Paulo, no metrô de São Paulo. Veja bem, são duas coisas diferentes, mas que podem ter eventualmente encaminhamento conjugado. Por isso que nós estamos atribuindo aos líderes a responsabilidade de avaliar qual o melhor caminho. Nós achamos que se é para ter investigação de alguns assuntos candentes, nós devemos ter de vários assuntos, alguns inclusive que não foram objeto ainda de apuração no Congresso Nacional. A nossa posição é essa que eu disse, colaborar, dialogar com os líderes, não dar nenhuma orientação expressa de governo em relação a essa questão, mas simplesmente dialogar e buscar um entendimento entre os líderes da base aliada, na Câmara e no Senado, para avaliar qual a melhor forma de evitar exploração político-eleitoral. Nós queremos o seguinte, se é para ter alguma apuração, que seja uma apuração rigorosamente no campo da legalidade, reduzindo, evidentemente, sabendo que CPI é um ambiente político, mas reduzindo a disputa política-eleitoral. Vamos trabalhar com serenidade, porque é uma empresa da maior importância para o Brasil e que não pode ser objeto desse tipo de especulação. Obrigado.